E aí pessoal, Fábio aqui na área para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o guardinha do aquário, o Yellow Watchman. Segue aí! Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o Pinter do Aquário. Sim, o Pinter do Aquário, o Yellow Watchman. Ele é um peixinho desse tamanho, ele cresce um pouquinho mais, como eu sempre disse, aqui a gente não tem vídeo técnico, a gente tem vídeo falando sobre as nossas experiências. Então o peixinho é desse tamanho, mas pensa num peixe que é encrenqueiro, ele encrenca com todo mundo. Isso aqui para ele é o mar de ódio, ele sente ódio, ele tem ódio da presença dele, ele se odeia aquele peixe. Então ele encana com tudo que passa na frente dele, menos com um peixe, na verdade dois, dos nossos palhaços. Não sei porquê, ele nem liga para os palhaços, mas para o restante ele é um Pinter, ele quer atacar todos. Para vocês terem ideia, a gente tem um Yellow Cores, que é desse tamanho, o bicho é bitelo, e o Yellow Watchman não tem medo nenhum do Yellow Watchman. Se o Yellow Cores der uma bocada no Yellow Watchman, ele corta o Yellow Watchman no meio, mas ele não liga. O Yellow Cores chega perto, ele vai para cima, ele abre o bocão dele, que a cabeça dele fica desse tamanho, não sei o que acontece. Infla a cabeça desse peixe, e ele vai para cima. Mas, tirando tudo isso daí, é um peixe lindo. Não é lindo não, é mentira. É um peixe agradável de se ter na fara, é um peixe interessante. E Yellow Watchman, ele é um peixe observador. Então, às vezes, você está aqui olhando o seu aquário, do nada a cabeça dele está saindo do buraquinho. E está lá com aquela cara, assim, esperando algum desavisado passar na frente dele. Mas é muito bacana, pessoal. É um peixe que a gente gosta muito. Na verdade, a gente não tem um, a gente tem dois agora. A gente tem o amarelo e o cinza. São muito legais, muito... Não vou falar bonitos mais, porque eu estaria mentindo. Mas são muito legais dentro do aquário, esse peixe. Mas é bonito sim, ele é bonitinho. E muito bacana. Não é um peixe caro. É um peixe fácil de você encontrar. Porém, é um peixe que não pode ter... A gente já postamos nos vídeos aí, do problema que ele teve com o nosso Yellow Gob. Então, não se deram bem. Então, é um peixe que você tem que ficar bem atento com a compatibilidade dele. Para ver se o que você está colocando dentro do aquário vai ser compatível com ele. Provavelmente, se você colocar mais alguns peixes que são de fundo, porque ele é um peixe de fundo, que ele fica no substrato, vai dar ruim. Vai dar problema. Mas se você não tiver, tranquilo. Ele vai ficar lá. É um peixinho muito bacana de você ver, acompanhar. Ele é muito curioso. Ele é um peixe que não sobe até a superfície para comer. Ele espera a comida passar na frente dele e ele abocanha. E é um peixe que come super bem. Você não precisa se preocupar com questão de comida para ele. Que ele come o que tiver no aquário, ele come. Vale a pena. Vale a pena você ter. No começo, pessoal, quando a gente comprou esse peixe, a gente não tinha quase nada no aquário. Era o outro aquário. Então, só tinha os dois palhaços. O que aconteceu? Eu não sei se esse peixe não sabia bem o que ele era, mas ele fez amizade com os dois palhaços. Talvez seja até por isso que eu falei, que ele não ataca os dois palhaços. Quando ligava a circulação, ele tinha o costume de subir com os palhaços para o meio do aquário e ficar ali brincando na circulação. Então, passava atrás da circulação, ficava na frente da circulação. A circulação, ele ficava, a circulação lá no canto do aquário, ele subia bem no meio assim e a circulação empurrava ele com tudo para trás. E ele ficava fazendo isso sempre. Ele estava brincando, na nossa opinião, ele estava brincando. Porque toda hora ele fazia isso. E só quando ligava a bomba de circulação. Quando estava desligado, ele ficava para baixo. Quando ligava, ele subia. Hoje em dia, ele não sobe mais. Hoje em dia, ele está no substrato. Hoje em dia, ele cresceu. Ele está bem maior do que ele chegou aqui no aquário. Mas também tem uma outra curiosidade. Ele só cresceu depois que a gente trouxe o outro Yellow Watchmen. Que, na verdade, é o cinza. Ele só cresceu depois que colocou esse peixe no aquário. Colocou, ele cresceu do nada. E foi até bacana. E até estranho. A gente ficou olhando ele hoje e ele está bem grande. Perto do que a gente está acostumado. A gente até falava que ele era um Yellow Watchmen anão. Porque ele não crescia. Quando a gente colocou os dois, Foi um pau, né? Fechou um pau. Porque dois Pinter, você imagina dois Pinter juntos. Fechou um pau. Sorte que esses bichos não têm dente, como eu falei, né? Não. Mas passou o tempo. A gente não sabe se eles estão formando um casal. Se eles simplesmente começaram a se tolerar. Mas não brigam mais. Geralmente eles ficam juntos. A gente olha, eles estão juntos. Mas também, às vezes, eles estão separados. Não sei se briga, né? Aí cada um vai para o seu canto. Mas geralmente eles estão juntos. Então a gente não sabe se está formando um casal. A gente não sabe como funciona isso daí. Mas eu acredito que está formando um casalzinho, sim. Uma outra curiosidade para vocês aqui. Esse peixe, ele gosta de ficar em cima de montes. Então, onde que tem um montinho assim, tem um palquinho, ele está em cima. Hoje ele está lá no substrato lá. Mas se você olhar, filma lá agora para você ver. Tem um montinho e ele está em cima. Uma pedrinha, não sei o que tem ali. Mas ele está em cima. Ele gosta de ficar assim. Ele escora nas coisas que são mais altas e fica. E é bacana você ver, porque ele monta os montes dele. Os montes gobe. Ele pega a comida que está na pedra e ele pega a pedra junto. Só que a pedra, ela cai aqui pelos buraquinhos dele, não sei o nome. Os buraquinhos deles aqui. E vai caindo embaixo dele ali. Então vai formando um montinho. E esse montinho, ele adora. Ele fica em cima. E com o tempo vai desfazendo o monte. A circulação vai ligando e esse monte vai desfazendo. Mas depois ele monta de novo. E é muito bacana isso de você observar. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar para o nosso peixe Yellow Watchman. É um peixe muito bacana. Tenha o Yellow Watchman, vale muito a pena ter. Só fique de olho na questão do que eu já falei da compatibilidade. Beleza? Então, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu e fui!